Quem me fez atravessar o mar Fui eu, fui eu, quem me fez atravessar o mar Fui eu, fui eu A cor que me deu uma porta atravessar A cor que me deu uma porta atravessar E anda por quem vem do lado de lá E anda por quem vem do lado de lá Quem me fez atravessar o mar Fui eu, fui eu Quem me fez atravessar o mar Fui eu, fui eu Quem me fez atravessar o mar Fui eu, fui eu Quem me fez atravessar o mar Fui eu, fui eu Quando a rede não afoga Atravessar Quando a rede não afoga atravessar E anda por quem vem do lado de lá E anda por quem vem do lado de lá Ela é louca, ela é louca, ela Que o horizonte não tem pressa de chegar Que o horizonte não tem pressa de chegar Ela é louca, ela Ela é louca, ela Que o horizonte não tem pressa de chegar Que o horizonte não tem pressa de chegar Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, fui eu, fui eu Quem me faz atravessar o mar, 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 fui eu Quem me faz atravessar o mar Sabia bebeu, 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 bebeu Sabia, bebe, eu lhe vou Sabia, tô com você, pra te fazer o ar de amor Alcançou, é hora Passarima do oi foi embora 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 Alcançou Alcançou, é hora Passarim Alcançou Alcançou